Oi, oi, oi meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Meninas lindas, o nosso cenário está em produção, então fiquem calmos que vocês vão saber tudo que está acontecendo aqui nesse cenário. Logo, logo, fiquem ligadinhos. E o vídeo de hoje é mais uma parceria com o canal Pedro em Família e Ana Clara para Criança. É o nosso último vídeo da série de quatro vídeos dessa interação fantástica, que você confere a playlist aqui abaixo no box de informação. E hoje, filha, nós vamos fazer o quê? Uma slime cruzada! Isso mesmo, pessoal. Vou explicar para vocês mais ou menos como funciona e vamos começar logo esse vídeo. Cada uma de nós tem seis numerozinhos como esse. Vocês estão vendo? E eu vou trocar aqui, porque ela já deve ter visto qual era o meu ingrediente do número um, né? Porque eu levantei. E aí, o que acontece? Não, não vi, não. Ela vai falar para mim, mãe, número um, eu vou pegar o ingrediente número um, vou colocar na minha tigela e fazer o slime. E a mesma coisa para ela. Depois que for o número um, eu pego outro produto e coloco no lugar. porque nós vamos fazer o slime com dez ingredientes cruzados. Tá bom? Se você não entendeu, não sai daí, porque na prática você vai entender é já. E vamos logo começar. Vamos tirar para ou ímpar para ver quem ganha? Par. Ímpar. Uma delícia já. Deu ímpar? Aê! Começa, Maria. Fala o número para a mamãe. Senta aí, Maria Júlia. Você não, não adianta você olhar, você não pode ver os meus, é dos meus. Eu estou olhando o meu. Tá, então vai. Fala o número. Número um. Um? Um. Vocês estão vendo aí, né, galera? Eu ponho também. Não, eu vou falar o número para você. Para você, Maria Júlia, eu quero o número três. Três? Ai, mãe. Está ótimo. Não pode olhar. É cola? Ah! O número um já foi, então tiramos e colocamos de lado. Eu quero o número seis para você. Já estou até ouvindo, já estou até vendo, gente. Estou adorando brincar com isso aqui, parece neve. Para você, eu escolho o número quatro. Quatro. Nossa, eu escolhi outro número. Você depois pode escolher o mesmo número, tá? Vou botar tudo, tá? Porque já tinha pouquinho. Tá, Maria Júlia? Vai aí na tela, você lá meteu. Tá, Maria? Você pode falar o mesmo número para ela, porque ela já trocou o item, tá? Bota outro item no seu quarto. Não, pera aí, já tem muito disso. Vai, fala o número. Eu quero o número um para você de novo. Filha, mas tem que ser rapidinho, tá? Número? Um. Três para você. Para mim, três? Vou botar bem pouquinho. Já colocou o número um? Uhum. Então, para você, vai ser agora o número três também, só para você. Só para você. Vou fechar. Tá muito lindo isso, gente. Não tá lindo? É a coisa mais linda do mundo. Olha aqui. Para você, número cinco. Olha, já pode escolher. Olha que legal, né, gente? Eu vou soltar com um preço. Não quero botar nada no seu filho. Não tá no seu filho, eu vou dar muito ofício. Vai, Maria, fala o número para ela. Eu quero que você use o dois. Eu quero que você use o seis. Seis? Oi! Eu acho que eu coloquei demais. Troca, troca. Não. Troca, bota outra coisa. Não tem muita coisa interessante? Agora escolhe outro número bem diferente, tá? Olha aqui. É a sua vez. Deixa eu escolher o tamanho. Eu quero o número... Um, dois, três, quatro. Quatro. Agora... Número um. Aleluia! É a cola, já sei. O slime dela ia dar muito errado, cara. Só tem grito. Ai, a produção atrapalha. Pronto. Arrasei, né, querida? É porque eu coloquei muito... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aham! Falta mais... Eu já quero... Quatro. Vai, Maria. Eu quero o número... 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 Cinco. Ai, só tem grito! Bora, só mais três. Mais três pra mim, pra você? É. Eu quero o número dois de novo, pra você. Tá. Maria, dá alguma coisa no seu número cinco. Queria deixar o número cinco vazio, pode deixar? Já coloquei aqui uma mãozinha. Número... Três pra você. Eu esqueci de trocar o três, portanto, pra você. Vai, o número pra mim. Três pra você. Vai, o número pra mim. Dois. Dois de novo? De novo. Tá, então o número três de novo, pra você. Ah, não, mãe. Me dá o dois, dois. Não vou trocar, porque isso aqui é bom. Vou pro lado do... Só meu último ingrediente. Seu último ingrediente... Por favor, me dá o dois. Seu último ingrediente vai ser o seis. E o seu vai ser o quatro. Vou olhar pra sua cara e vou falar. Chata. Isso é maldade. Ai, eu queria um pouquinho de pasta de dente, não saiu. Vou falar com vocês, galera. Eu acho que o meu não ficou o melhor de todos. Mas deu um negócio muito maneiro de brincar, cara. O meu, eu não entendi. Porque ele ficou uma cor que tipo assim, ele colocou de corante. Não teve corante? Já pode baixar aí. Você não botou o ativador, não, filha? Botei, eu botei demais. Qual ativador? Esses dois. Eu escolhi os dois pra ela? Escolhi. Cara, o meu Cláudio. Olha isso, gente. Pode botar mais perto? Pode. Parece assim. Olha, não ficou mais slime real. Mas olha que incrível, gente. Não, nem slime chegou. Uou, tá dando pra aparecer essas teias? Tá, Ana? Gente, não ficou perfeito, mas eu amei o resultado. E o que eu falei de grudando, o pote de grudou. Ficou incrível, galera. O seu nem grudou no pote. Olha, caraca, olha. Sacanagem disso. E eu pedindo pra você botar o dois, você bota o quatro. Você bota tudo. Você bota tudo isso aqui, menos o quê? Ué, mas você não gosta de azul, ó. Tô de azul, mas eu queria mais. Cara, muito legal. Pode botar? Ficou tipo uma areia cinética. Cara, incrível. Com um monte de cabelo dela. Filha, eu dou pra você o meu. Você quer? Não. Tá estranho, porque eu... Cara, mas ficou muito legal. Olha aí a sua. Vai, porra. Vai dar ponto, vai. Eu faço o clique, só que tem que ativar ela mais um pouco com a mão, porque ela ainda tá com liga. Entendeu? Aí tem que... Vai, mas faz o clique pra galera ouvir. Nossa. Cara, muito boa. Ficou bonita essa beira. Ficou linda. Vai, bota aqui. Já tava ficando triste. Vamos, já sua? É, bota aqui. Eu tava ficando triste, gente. Pessoal, eita. Acabou vindo agora um pedacinho. A minha não ficou bem uma slime, mas eu gostei muito da textura dela, dessas teiazinhas que ela forma. Olha isso. Eu, particularmente, fiquei feliz. Mas, vamos ser sincera, que esse desafio, pela primeira vez campeã nesse canal, quem foi? Foi eu! Arrasou! É isso então, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, comentar e ir lá no canal do Pedro em Família e Ana Clara pra criança, pra assistir o vídeo deles. E não esqueçam de colocar hashtag Vim do Mami e do Maria. Tá bom, meus amores? Um beijo grande e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!